Música Hey An, aqui é a Hamayuki, estamos aqui em mais um vídeo de Portal 2 com vocês, com a Hamayuki, yeeeey! Tá, vamos lá. Ela tinha dito que depois deste, é, deste, hum, nível... Ai, 21 de 22! Ah, tem a contagem... Ah, cachorro latindo, desculpa, gente, não posso fazer nada. Ah, a não ser que eu mate o cachorro, mas aí não ia ser muito legal, né, eu acho. Enfim, 21 de 22, eu não sabia que tinha... Ah! Não sabia que tinha a contagem, ah, daí dá pra saber quanto mais ou menos está do jogo. Que pelo visto, depois deste vai ser o que ela acha que vai ser o final, que eu acho sim, o que eu acho que vai acontecer, é que... É que... É que eu vou acabar fugindo, né, que nem... Sei lá, eu pelo menos acho que eu vou acabar fugindo, que nem do outro portal. Ah! Ai, que susto! Ei, buddy! Eu estou falando em um acento que está além da sua range de ouvir. Olha, Metal Ball, eu posso te ouvir. Eu quero entrar aqui. Ai! Caramba! Come on, come on! Come on, eu estou abençando as portas. Ok. Meu Deus! Estamos escapando. Ok, isso é o que está acontecendo. Não, 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 não. Então, você está fazendo ótimo, só continue correndo. Não estou preocupado com os planos futuros que eu tenho em casa. Vamos encerrar a linha de proteção de torno dela. Vamos ativar a notícia dela e depois enfrentar... Ah, meu Deus do céu! Por aqui? Onde? Tá. Gente! Ah, era só... Oi? Oi? Aqui, aqui, aqui! Aham. Ah, eu estou aqui. É, sim. Eu posso me matar se eu quiser. Tipo, eu estou parado aqui, sabe? Ai! É. É. Corre! Estou correndo! Estou correndo! Ah, corre! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Que? Que? O que está acontecendo lá? Hã? Pode sair? Não consigo, tá, tá. Ai, 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 ai. É um pouco tarde, mas eu vou olhar para o fogo. Provavelmente não ajuda nesse momento, mas eu tenho, pelo menos, tento. Não sei como é que eu saio daqui. Gente, essa música deixa a pessoa assim... Meu Deus, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer? Mas tá, eu estou calmo, eu estou calmo. Cadê? Não tenho como abrir o portal, mas só aqui. Ah, tá. Ok. Estou, 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 estou bem, estou bem, estou bem. Vamos, vamos. Onde? Aqui. Tá. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, estou indo. Não, não, não me deixa. Estou indo. Ai, meu Deus do céu. Onde? Ai, menos um vidro. Caramba. Ai. 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 A gente está fazendo isso! Meu! Caramba! Caramba! Nossa! A fuga! Tudo bem? Olha eu! Olha eu! Um espelho! Olha eu! Esse pai é essa última vez que eu vou me ver, credo. Ela não consegue nos tocar. Ah, aqui ela não tem poder, digamos assim. Ah, ok. Não estou mexendo. O que você fez, cara? Ah, eles ficam dizendo assim que ele vai morrer se ele fazer tal coisa. Acho que é justamente para ele não fugir e tentar fazer o que ele está fazendo agora. Agora, então. É tarde aqui, não é? Eles dizem que o antigo cuidadoso deste lugar foi absolutamente louco. E cortou toda a staff de robôs. Todos eles são robôs. Eles dizem que na noite você ainda pode ouvir os sonhos de suas replicas. Todos eles funcionam e indistinguíveis dos primeiros. E agora? Eu não estou enxergando. Ah, ali. Vamos continuar indo. A entrada da fábrica deve estar aqui em algum lugar. Tá. Ilumina aqui tio. Não gosto de escuro. Eu não sou uma pessoa que gosta... Ai, me assustou. Cuidado, cuidado. Deixe-me apelar esse pulo para você. Obrigada. Ai... Barulhada. Eu não gosto muito de escuro, sabe? Não que tenha medo de escuro, mas... Isso parece perigoso. Eu vou segurar a luz. Ah, tá. Obrigada. Disseram para eu não confiar nele. Agora eu quero saber por que eu não vou poder confiar nele. Até agora ele está sendo legal, sabe? Eu não acho que ele esteja... É... Ele até pode ter mais intenções, mas eu estou aqui por causa dele. Ui! Aqui é uma história interessante. Você vai gostar disso. Eu quase tive um trabalho aqui em fabricação, mas... Ah, mas... AUDIO! É que legal! Nossa! Como é que ele acha que os humanos são fedorentes, eles sentem cheiro? Cadê todo o Nostaldo? Como é que tu tá preso aonde, cara? Ele tá preso aonde? Tá. Ok, nós temos que separar aqui por um momento. Você pode portalar para aquela passagem e eu vou te ver no outro lado. Tá, mas se tu botar... Se tu botar luz pra mim, eu aceito. Ah, olha ali. Ah, é aqui? Ah, tá bom. Tchau. Me encontra? Cadê ele? Me encontra, ó. Deixa eu te encontrar, me encontra. Deixa eu te encontrar. Me encontra. Por que as portas a gente não pode ter as portas? Onde? É lá? Não, lá foi de onde eu saí, não? É, foda. Ali, tá. Seu, por favor. Ah, claro. Aham. Aqui eles são... Oh, a caixinha. Oh, eles vendem isso. Ah, isso é uma fábrica desses bichinhos. Eu sou... Tipo assim, eles estão me testando para testar esses bichinhos, será? Credo, credo, credo. Ah, tá ok. Ai, 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 ai. Ai, não, 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 não. Tô aqui. Tô aqui. Quem, tem mais descida? Não? E agora? Lá, né? Não, isso. Barulheira, barulheira. Meus ouvidos doem. Meus ouvidos, muito barulho, muito barulho. É bem real, né? Tipo assim, eu tô ouvindo bem alto, então. E aí? Bom. Uhum. Estão nas peças. Esse é o lixo? Os computadores. Não posso pegar nada? Ih, peguei. Espera. Eu cliquei em outro botão pra pegar. Enfim. Ok, que... Ai... Qual que tá escrito? Ah... Ah, eu... I love Mondays, acho. Enfim. Ah, voltou a barulheira. Tá, eu não posso conversar com os bichinhos. Como é que eu vou ali? Preciso de um aparelho agora. Ai. Ah, isso aí não é coisa pra ficar brincando. Eita. Por exemplo, você... Ah, tô aqui. Ah, quase. Não. Ai. Estou bem, estou bem, está tudo bem. Ok. Ok. Oi. Tudo bem? E aí? Como vai você? E tem um cara... Ah, tá diferente. Obrigado. Ah, até diferente. Ah... Ah... Ah, que fofo. Ah... Ele... Ele tava... Isso aqui é o lixo, eu acho. Eu fui castigado pelos deuses por ter dado o dono do conhecimento aos humanos. Ai, que fofinho. Ele... Ele... Esse aqui... Ele foi pro lixo porque ele é diferente. Vou levar ali. Mas posso estar debaixo dos nossos pés. O nome dela é Caroline. Ah! Calma. Thank you. Ah, é uma... É uma garota. Não, desculpa. De nada. Eu vou te levar junto comigo, tá? Não! Ah! Eu não quero... Eu não quero passar ali porque eu vou destruir ela. Eu não vou... Tá bom. Tchau. Deu. Ali ele... Ele se der melhor lá embaixo. Eu não sei o que que tem lá embaixo, mas... Espero que ele fique bem. Ah! Defeituoso. Como é que eu passo aqui? 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 Ah! Não vou tirar em mim. É louro que eu passo aqui. Tchau. o que é isso? todos os bichos ficam falando? ah, esses são os defeituosos, é que eles testam a resposta deles tem os defeituosos, tem eles só jogarem no lixo, que engraçado não pode me demitir, que louco cuidado ai cara quase lá só o centro de controle de turismo, muito obrigado veja esse scanner lá, ele decide qual turismo para manter e qual e ele usa aquele turismo como um templo se nós tirarmos o templo de turismo, ele vai fechar toda a linha de produção certo, eu vou ter que cair a porta, para que possamos tá não quero, mas tá vai cara, ele não se sente muito bem ah, esse é o modelo tá, eu to aqui eu sou o modelo, ele devia eles não são o modelo certo, sabe eles não to usando o certo ok tá, eles querem que eu põe os o que se nós... o que se nós dêmos algo mais para o scanner sim, é isso que eu to pensando, é em dar outra coisa para o scanner sim, é isso que eu to pensando, é em dar outra coisa para o scanner mas o que nós pudemos pegar um dos turistas nós pudemos colocar no scanner ver o que acontece sim, é isso que eu to procurando, quero pegar um coisa que não mas tá hum, era isso que eu to procurando mas ele não deixou sair então eu vou lá fazer isso é isso aí é isso aí é isso aí peguei, agora a gente vai por que que tá defeituoso, você é tão feio eles erram tanto assim eles erram tanto assim oh não, você tem ele, você tem ele sim, põe ele lá vamos ver como esse lugar gosta de cria eeeeh, tchau tchau, tchau tchau, tchau ée, Tchau 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 tá Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? É louco Os defeitos agora estão sendo aceitos Muito legal Que legal Que legal Que legal Gente, eu acho que o próximo episódio deve ser o último Eu não sei, deve ser o último Se for Eu vou cortar E vou começar daqui e vou juntar tudo Mas se não for então vocês estão vendo aqui o final desse episódio É isso aí gente Eu peço para vocês que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos Para eles verem que legal a rama jogando portal Deem like Que isso vai ajudar também Ajuda muito Só para avisar, ajuda muito mesmo Se ainda não é o Yukito Clique em se inscrever-se aí Que você vai se tornar um Yukito Vai acompanhar os vídeos desse canal É isso aí gente, muito obrigado por quem assistiu até aqui E até mais! E até mais!